Música 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 Eu quero Eu quero que eu tenha todos juntos com Deus Preciso me dar logo os braços teus Por isso vem de peça, vem e me honra Amor, Deus, o corpo a gente fez Daquela forma só, por isso que eu penso Eu quero que eu tenha certeza que eu tenho Por isso eu te pedi essa atenção São as palavras do meu coração Por isso vem de peça, vem e me honra Você Vem me honra Por isso vem de peça, vem e me honra A voz da gente, como? Vem me honra Por isso vem de peça, vem e me honra É isso aí, gente Pra vocês Todo esse amor Todo e todo mundo Tudo pra vocês Música Música Será que pra você não fui dar no chão? Será que pra você não fui dar no chão? O que sentimos foi dar no chão? Música Por isso vem de peça, vem e me honra Por isso vem depressa, vem me amar Por isso vem depressa, vem me amar